E aí pessoal, tudo beleza? Vamos continuar jogando Dark Souls 2, então nesse episódio, na verdade a gente já tá apto a vencer o boss final, e nesses episódios eu vou meio que enrolar, não enrolar no sentido de fazer coisas inúteis, eu vou fazer coisas que na verdade são bastante interessantes, mas eu não quero vencer o boss final ainda. Então o que a gente vai fazer, é a gente vai completar o clã que a gente faz parte. Só ver se alguém vai seguir a gente aqui. Esse aqui eu não lembro qual é. Bom, vamos lá. Vamos lá. Qual que é esse? Ah, eu tô offline dessa vez, pra não ser invadido igual daquela outra vez que a gente foi. Aqui tem um buraco. Tá todo mundo ali. Tem escudo? Não. Fico acima do peso? Fico. Fico. Eu consigo aqui palar o arco. Ele também vai querer Morreu O outro acho que a gente aguenta tranquilo Não sei que tipo de arma você tem não Mas I'm a fuck you Pronto Eu acho que vou arriscar acender Mesmo eu achando que eu posso subir aqui de novo Não falar nisso será que vem alguém no elevador? Não Vou arriscar acender A gente tem 30 Acho que não vai ter problema Não sei se já vão começar me atacando Ali tem um Mas eu estou preocupada com o outro Porque ele nunca está sozinho Ou será que é só ele mesmo? Parece que é Uau, consegui dar parry Mereceu, tomou parry para mim Completamos esse Ok, isso foi fácil É, era melhor ter deixado ele para o final então Droga Eu não sabia que esse era tão fácil O velho está aqui O velho está aqui? Tá Fai na kya Vim 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 Então Passei farros de farros e comprei Flechas envenenadas para ajudar a gente Era melhor ter deixado aquele Esse aqui é mais difícil que aquele Esse aqui é o Esse é o Havel O Dark Souls 1 O O A gente já lutou contra ele no Ai No primeiro DLC No primeiro DLC Pronto Uma sete aqui E ai? Eu realmente não devia estar queimando a sete aqui assim E aqui a gente encontra o Ricardo Ai Ai Ó A lá O Alá NÃO! Ele ataca muito rápido e muito forte. Acho que dessa vez a gente consegue vencer ele. Pronto. Maldito. Tudo bem que ele tem o meu nome, mas mesmo assim ele é um maldito. Agora ela. Nossa, eu escolhi realmente uma fase muito chata. Ótimo. Fantástico. 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 Eu vou ter muita dificuldade agora. Vamos lá. Depois de acender os três altares e completar as três missões, você não volta. Você tem que lutar contra um boss. Por isso que era melhor ter sido o outro. Ok, tira bastante. Uh, droga. Uh, ele ataca duas vezes, ok. Uh, ele atacou na minha direção. Vamos ter que fazer isso tudo de novo, só para chegar nesse boss. E tem que ser essa a missão. Eu vou tentar entrar na luta por outro lugar e ver se dá certo. Espero que dê. Estou acima do peso? Estou. Deseja-me sorte. Deu. Mas a mancha de sangue não está aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso eu tenho que achar a Thaler, ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Láser Uff Droga Quanto isso vai sair? Uff Não Não Droga Agora a luta fica difícil Até aqui a luta estava fácil Uh Consegui atacar os dois Uff Droga Esse aqui é ruim Sério Uh Não Vamos tentar de novo Não adianta usar escudo contra ele porque O que eu vou usar é o anel que aumenta a nossa defesa contra fogo Cadê o outro? Tá ali Yoga Que que é isso? Láser Cadê? Uff Ela explode Esqueci Lazy Lazy Ai droga Já dividiu? Cadê o outro? Ah! Eu odeio esse boss. Vamos lá mais uma vez. E eu esqueci de trocar meus anéis, ótimo. Ah, ótimo. Lazy. 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 É o Bola de Fogo. Cadê a outra? Não! É o Bola de Fogo. Droga Cadê o outro? Não! Mais uma vez, vamos tentar. Dessa vez com o anel de resistência dark, porque eu acho que os feitiços deles são dark. O que você vai usar? Raio? Ok. Oh, droga. Esse, eu odeio esse. O que você vai usar? Oh, droga. Já? Cadê o outro? Oh, droga. Ok. Oof. Ok. Eu odeio esse boss Acho que vou ter que colocar um feitiço aqui Bom, esse boss vai ficar pra depois então Tô sem vontade de vencer ele Tô irritado com ele O episódio vai ser isso, espero que tenham gostado, se gostaram por favor dê um like e deixe um comentário E até a próxima pessoal